Tem três processos, 48.500, 58, 76, 2012, 80. Reajuste da reforma de 2013 da companhia Jaguari de Energia, a CPFL Jaguari, a partir de 3 de fevereiro de 2013. Diretor relator, doutor Romel D. Zé Tiofino, informa o que há pedido de sustentação. Esse processo é muito semelhante ao que relatei anteriormente, então vou fazer um resumo. Na verdade, então aqui falamos da empresa, a companhia Jaguari de Energia, a CPFL Jaguari, a data do aniversário é o mesmo, teve o mesmo evento que a revisão tarifária terceira feita lá com defasagem, mas com efeito retroativo a fevereiro de 2012. A empresa, no item 3, apresentou, em 4 de janeiro, caminhou a proposta de reajuste tarifário, com pleito de 16,52% no IRT. A reunião extraordinária no item 4 também foi feita, a reunião extraordinária da Jaguari, a exemplo da Mococa, e a nota técnica que foi emitida pela SRE, consolida também a posição, a nota técnica número 24, da área com relação ao pleito da empresa. É um resumo do relatório, a proposta já manifestou. A senhora, o representante já está? A senhora, o representante já se encontra no recinto? Então, passa o item 7. Então, o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da CPFL Jaguari, resultante da revisão do reajuste desse IRT, a partir de 3 de fevereiro de 2013, aqui está na revisão extraordinária, está errado, é de 2,94%, dos quais 11 corresponde ao cálculo econômico, e menos 8,06% referente aos componentes financeiros. Vamos ver um pouco mais à frente porque é tão grande essa diferença. É esse impacto, esse líquido entre esses dois impactos aqui, 2,94%. Bem, considerando como referência o valor praticado atualmente pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Jaguari é de 3,35%. Que tem também uma incompatibilidade de número com o anterior, eu vou corrigir. 3,35% que é de alta tensão 6,76% em média, e para baixa tensão em média, menos 3,14%. Claro que quando falamos em baixa tensão, entre eles está o B1, que é o residencial, que é o mercado importante aqui. Então, leva o efeito médio geral a 3,35%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 2,94% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 3,35%, deve ser retirado dos componentes financeiros da revisão tarifária extraordinária, que na verdade vem desde a revisão ordinária. Bem, o percentual médio do IRT econômico, então de 11,11%, dos quais 8,98% diz a respeito da variação do custo da parcela A, e 2,02% da parcela B. Aí eu passo direto para a tabela do item 11, que explica a composição do IRT. Um exemplo da empresa da Mococa, aqui tem o principal item, é o encargo de serviço sistema, que aqui tem um peso de 5,3%. Então, o total dos encargos, 5,22%, em linha com o anterior, transmissão, variação quase nenhuma, e compra de energia, tem uma variação positiva, um impacto no IRT de 3,81%, que é basicamente a questão da energia de Itaipu, já que a energia comprada do contrato bilaterais, tem um impacto muito pequeno de 0,90% apenas no IRT. O que leva, então, somando os encargos, mais o custo da energia, o impacto da parcela A de 8,98%, mais a parcela B de 2,02%, dá os 11% já mencionado. Aí tem o conjunto dos financeiros, que o mais relevante aqui, é o exemplo do anterior, aqui só que negativo, porque a revisão tarifária da Jaguari foi um reposicionamento para menos, então, tem aquele financeiro que retroage a fevereiro, que no caso aqui dá menos 9,09%. Então, é isso aqui que puxa o efeito a ser percebido pelos consumidores para os 3,35%. Esse aqui é o mais relevante. Então, a parcela A, já estou aqui no item 12, eu já comentei, com relação a quando passei pela tabela. No item 13, no que se refere aos custos com aquisição de energia elétrica, ocorreu entre uma variação de 6,54% em relação ao processo anterior, contribuindo para o aumento no IRT de 3,81%. Especialmente devido a maior participação no balanço energético da CPFL Jaguari, de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, leilão de energia nova, mas não foi o principal efeito, cujos preços são superiores aos da energia, referentes aos leilões de energia existentes. Tal variação do custo de energia comprada também foi influenciado pela variação do IPCA e GPM, que tem aí as variações. Além do aumento da cotação do dólar em relação ao processo anterior, no caso da energia 3, porque esse aqui é o principal efeito, como se viu lá na tabela. Aí tem também a tabela 3, no item 13, que mostra também, como compõe lá o mix de compra da empresa, da Jaguari. Esse AR energia existente tem uma quantidade relativamente pequena, preço baixo, esse AR energia nova tem aí um incremento também não muito grande, por isso que impactou pouco. Os contratos bilaterais basicamente se manteve, e aí teve até uma redução, ANGRA 1 e 2, também não houve alteração significativa, e Itaipu é que houve um aumento, como já foi comentado, esse que é o mais importante. Encargos setoriais, então basicamente aqui é o encargo de serviço de sistema, e aqui tem uma explicação praticamente igual a que eu já fiz no processo anterior da Mocoque, portanto aqui eu não vou repetir. Com relação a parcela B, é exemplo do processo anterior, então agora é o primeiro IRT depois da terceira revisão, então se aplica o fator X. Então nesse caso o IGPM teve essa variação já comentada, e o fator X aqui é bem menor. Então tem toda aquela explicação da metodologia, chega lá no item 19, na tabelinha que mostra como compõe o fator X. Então, o produtividade 0,33, o fator T foi 0, o componente Q é menos 1, então o fator X é um fator negativo de menos 0,67. Então aqui, soma o valor do IGPM para atualizar a parcela B. em função aqui do comportamento em termos de qualidade da concessionária, como foi explicado no processo anterior. Aí tem os gráficos, semelhança do anterior, percebe então a participação proporcional menor dos encargos, e o custo da energia aqui, proporcionalmente é bem maior do que aquela da Mococa. Isso realmente varia de empresa para empresa. Com relação aos componentes financeiros, também tem uma explicação, que é fundamentalmente a questão da retirada do financeiro relativo, a postergação da revisão telefónica de 2012, os menos 9,09, que é o que mais impacta, que eu já comentei anteriormente. A comparação também fica um pouco prejudicada, do pleito da empresa com esse, porque realmente é um processo telefónico, que tem muitas particularidades, que não foram contempladas no pleito da empresa. A empresa Jaguari, em seu pleito de radio-starifier, não contemplou os encargos, enfim, a EGS, a CCC, aquilo que eu já comentei. Bem, no item 26 e seguintes, aí passa por aquela mesma análise que eu já fiz no caso da Mococa, que é o pleito da cobertura desse financeiro, para cobrir o impacto das DITs, desde setembro de 2012 até fevereiro, que pelas razões já relatadas no processo anterior, e aqui estão repetidas, não estão sendo consideradas. Então, aqui é uma repetição daquilo que eu já relatei, não vou, então, ler de novo. Bem, aí, é igual, passo direto, então, para a decisão, porque toda a análise do pleito formulado pela Jaguari, e a análise, e o posicionamento que eu trago para o colegiado, é idêntico ao da Mococa. Passo ao dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo, voto pela missão de resolução, com o objetivo de homologar o registro tarifário anual das tarifas da Companhia Jaguaria de Energia, CPFL Jaguaria, a partir de 3 de fevereiro de 2013, que conduz a um efeito médio de 3,35%, a ser percebido pelos consumidores, sendo 6,76% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de menos 3,14% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição, estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão, DITS, e aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria decidiu por homologar o registro tarifário anual das tarifas da Companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari, a partir de 3 de fevereiro de 2013, conduz o efeito médio de 3,35% de CPFL para os consumidores, sendo 6,76% para os de alta tensão, e menos 3,14% para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar 12, estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão de DITS, e aprovar os valores de encargos de serviço de sistema e de energia de reserva para o nosso próximo período. Retomando aqui ao item de número 3, no fim de atualização, é o processo 48.5858,76-2012,80. Reajuste do tarifário anual de 2013 da Companhia Jaguari de Energia, a partir de 3 de fevereiro de 2013. O secretor Romil, o relator do processo. Na verdade, esse processo nós já havíamos deliberado, mas em função da discussão que houve no caso da Santa Cruz, em função da sustentação oral, ele tem a mesma situação dos demais com relação à aplicação do fator Q, do fator X, componente Q. Aí nós havíamos deliberado, considerando o cálculo do fator Q, porque foi antes da sustentação oral feita, de considerando o fator Q, para isso calculando a variação de 2010 para 2011. Pelas razões que já analisamos nos processos agora anteriormente relatados, a gente está tendendo melhor a atribuir o fator Q, excepcionalmente para esse caso, o zero, então precisaria fazer uma retificação naquele voto. Então é isso que eu estou aqui propondo, reabrir para fazer uma reconsideração daquela decisão, para deliberar ou para propor uma nova decisão. Então aqui o que altera é com relação ao componente, é o fator X, né? Estou aqui tentando localizar onde está demonstrado aqui, tá? Então lá no item 21, que tem aquele quadrinho, que tem, no caso dessa empresa, da Jaguari, tem já definido o componente PD do fator X033, o T foi na revisão definido como 0, e o fator Q aqui está sugerindo o valor 0, ao invés do anteriormente apurado, que era um valor de menos 1, né? O fator Q tinha sido sugerido menos 1, que levaria o fator X para um valor negativo 0, menos 0,67. Então a diferença em relação àquilo que foi relatado é essa alteração do fator X. Isso naturalmente implica em uma alteração no valor apurado. Então voltando lá no item, estou fazendo aqui, indo nos itens que de fato impactam. No item 8, né? Então, considerando como referência o valor praticado atualmente da custodianária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CPFL de Jaguari é de 3,04, conforme ilustra a tabela 1. E aí essa tabela, então, mostra que anteriormente era 3,35. Aqui caiu. Mas não deveria aumentar, já que o fator Q era negativo, né? Mas o negativo do fator X aumenta a variação do GPM. Portanto, aumentaria a parcela B. Por que que aqui diminuiu ao invés de aumentar? Agora eu fiquei em dúvida. O fator Q era 1%, né? Menos 1, menos 1. Então, o componente PD do fator X era 0,33. Se considerasse aquele componente Q de menos 1, o fator X seria 0,67 negativo. O que significaria ter que somar a variação do GPM 0,67. É. Reduzir o fator X aumentaria o índice para ser atualizado a parcela B. Lá diminuiu. Aqui aumentou. É. Portanto, aumenta. Ah, é. Desculpa. Está certo. Está certo. Está certo. É esse sentido. Está certo, doutor Nelson. Eu estou tentando aqui refazer, então, o raciocínio. Porque, de fato, o fator X é um elemento que reduz a variação do GPM. Como, naquele caso, o fator X acabou ficando negativo, o efeito dele foi no sentido de aumentar o IGPM para atualizar a parcela B. Como aqui a proposta é de não colocar o valor negativo, portanto, reduz, aumenta o fator X, torna ele positivo, como era 0,33. E aí, o índice que usa para atrasar a parcela B acaba sendo menor, portanto, diminui. Portanto, aqui, nessa concessionária, o fato de não considerar o fator Q leva a uma redução da tarifa e não a um aumento da tarifa. Bem, então, com isso, o efeito geral 3,04, o alta tensão 6,49 e o baixa tensão menos 3,51, que eleva o fator geral para 3,04. Aí, lá na tabela do item seguinte, o item 11, é que realmente o impacto lá da parcela B, que é 1,79, que é o que estávamos tentando explicar aqui, e anteriormente era 2,02, por isso que reduziu o impacto final. Então, com essas explicações, passo lá o dispositivo para retificar o que havia sido anteriormente deliberado. Então, com apoio nessa fundação e no disposto processo, voto pela emissão de resolução com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da companhia Jaguari de energia CPFL Jaguari, a partir de 3 de fevereiro de 2013, que conduz ao efeito médio de 3,04% a ser percebido pelos consumidores, sendo 6,49 em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 3,51 em média para aqueles conectados em baixa tensão. fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição, estabelecer a receita anual referente a instalações de conexão, EDIT, e aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva. Eu voto. Já tinha votado, considero que a correção fica valendo agora, então, a leitura do doutor Romeu, que foi a aprovação final da diretoria, correto? Obrigado. Obrigado.